E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos aqui pra mais uma corridinha com a galera da Patifaria lotando a sala O salve aí pra todo mundo que está na sala comigo e na corridinha de hoje, a gente vai correr com o nosso T20 É uma corrida mais simples, tá? Ela não tem mega rampa, não tem aqueles negócios Mas eu vi que da última vez que eu postei uma corrida dessas de velocidade, uma super velocidade, não sei o nome dessa porra Que foi a super carreira que eu postei no canal aí recentemente O feedback foi muito bom, muitas pessoas falaram que adoram corridas assim E eu acho que é uma ótima corrida, primeiro, pra eu aprender a jogar com o Progen, pra eu ver o máximo de desempenho que eu consigo com ele E pra eu tentar, mano, e assim, pra eu não sofrer muito em loop e tal, a gente vê mais ou menos como é que faz curva É uma pista longa, é uma pista rápida e eu já... Ai, ai, o cara pegando meu vácuo ali Ai, 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 filha da puta, filha da puta, riquizão, filha da puta Que desgraçado, mano, sério, mas calma que ele até em volta, calma que ele até em volta, vamos lá Tô em sexto aqui, beleza, na metade da pista Pior que é foda, todas as corridas, até agora que eu comecei com o Progen, os caras tão me, mano, me perseguindo, velho Tá bem osso, mas tudo bem, tá na hora de pegar o vacuzinho aqui Eu desliguei a ajuda, então assim, a chance de uma pessoa disparar lá na frente é gigantesca, né Beleza, o vácuo do Brother já me jogou pra frente Opa, não vem bater em mim não, rapaz, me respeita Você me respeita, você toma atento, você toma o seu lugar aí Ah, não, velho, a galera é muito, né, muito absurdamente desajeitada É um bagulho incrível, mano Olha os caras passaram buzinando ali Eu fudi o outro Mano, cacete, cacete Vocês viram que eu não errei na pista? Eu não errei, eu só fui jogado pra fora pela galera É esse o problema, eu sou um alvo, né Eu tenho um alvo vermelho na minha bunda E aí os caras me perseguem, né, velho Acho que só pode ser isso É a única explicativa pra tanta pessoa tentar me fuder nas pistas, né Bom, vamos ver se a gente consegue se superar aqui na velocidade agora Que eu acho bem difícil E eu não tava esperando uma etapa off-road, então vai dificultar mais ainda Mas vamos ver o que eu consigo fazer ainda Cara, eu preciso evitar frear, sabe o meu problema? Quando eu jogo esse jogo e jogo forte também e tal Eu acabo confundindo as coisas Ah, mano, é brincadeira, sério Eu não consigo Até quando eu quero ser filho da puta eu não consigo Então eu confundo as coisas Eu fico freando e tal Acho que GTA é um jogo que você não pode frear muito, né, velho Aí você tem que jogar na curva No máximo soltar o acelerador e rezar, né Aê, muito bom Muito bom, não, muito bom Eu e a amiga que tão brincando de peão da casa do baú lá Peão do baú Ficamos rodando Beleza, entramos na estrada de novo Vamos ver se eu consigo dar um gás agora aqui Com o Progen, vamos ver se a diferença de velocidade dele me faz pelo menos alcançar algum ente na pista Mas, cara, tô jogando um absurdamente mal, né Eu não sei Eu de verdade não sei o que tá acontecendo Eu preciso começar a fazer meus testes em pista fantasma, né Pra ver se melhora o meu desempenho Porque fora isso, eu só tô me ferrando, só Tá, passar aqui por baixo Nossa, por que tem aquele container voando ali? Que loucura, velho Ô, beleza Não, beleza Beleza Olha, começa a me recuperar Puta que pariu Mas tá, tudo bem Calma, calma que ainda dá São coisas checkpoints ainda Não sei A coisa eu sei que é longa pra caralho Ela atravessa o mapa Aí, beleza Conseguimos fazer pelo menos uma ultrapassagem aqui, ó Tá menos pior agora Foi pro oitavo, né Vamos caprichar, velho Porque a galera tá aqui na frente, mano A galera tá aqui na frente Eu tô nessa reta Se eu caprichar, eu alcanço a galera ali ainda Aí, mas tá todo mundo ali Porque acho que a maioria deve errar essa bosta, essa curva ali Bater naquela... Naquela mesma árvore que eu bati Geral, geral na mesma árvore Ah, o maluco O motor do maluco rasgando aqui do meu lado Consegui jogar ele pra fora ainda E ele me ajeitou na pista Ok Pisa, patefo Pisa, filha da puta Tamo na metade da pista Existe esperança ainda Não acabou Não acabou a esperança Tô a... Eu tô a 30 segundos do primeiro colocado Num erro mais feinho dele Eu alcanço ele Eita, cuzão Eita, cuzão A pista é boa pra caralho, né, velho E é rápida Como eu falei pra vocês É rápida, velho Pista de velocidade Vamos lá Pra atirar a capricha, velho Ah, mandei bem nessa curva Ok Tô melhorando já um pouco O tempo de resposta do carro já tá me parecendo mais confortável Ahn... E agora eu preciso ir pela estrada Ou será que eu preciso ir pelo mato? Eu acho que pela estrada, né Beleza, pela estrada Ó, já tô conseguindo alcançar o pessoal Diminuir um pouco a minha distância pra galera Pelo menos pro... Pro... Pro penúltimo Mas penúltimo não, né Pro cara que tá na minha frente Ali pro Fred Então vamos ver se eu consigo caprichar ainda mais, mano Eu não quero... Eu não quero errar Puta, esse Postgres não é uma merda Passar por ele, né Passei de boa Ah, de boa De boa não, né Perdi o controle do carro de novo Eu perco muito o controle do carro, né, mano Eu faço uns bagulho que não dá pra entender Apesar que eu não fui o... Eu perco muito o controle do carro Passei um cara voando por mim, né Quanto tempo eu tô do brother? Seis segundos Diminuir ainda mais Se eu continuar assim, velho Dá pra chegar no cara ali, né Ai, cacete Nossa senhora Ali é bem tenso Quando tem um negocinho desse, né Ai Beleza Caímos bem na pista aí, jovens Caímos bem Diminuir mais ainda Cinco segundos Tô vendo o cara ali na frente, ó Cinco segundos Mas faltam só cerca de 20 checkpoints Então aí, sei lá Em 70% da corrida Preciso caprichar ainda mais Como eu não passo pelo meio Porque o meio tira a velocidade do carro Tem que passar pela pista mesmo, né Caralheiras Mas é da hora, mano É da hora pegar o project Pra dar essa rasgada no deserto, né, velho Isso é realmente bem legal Ai, não Aqui o carro voa Aqui o carro voa Aqui o carro voa Eu não sei se o Progen voava Mas o Ent ali, ele perde o controle Ó a galera se batendo aqui, ó É a minha chance Duas ultrapassagens aqui, ó Uma Duas Falou, Rickção, seu trouxa Chupa minha benga, rapaz Eu gosto desse carinha que eu e os seguintes temos, né É um amor Isso é um amor, gente Fiquem tranquilos Fui pra sexta, brother Diminuí o corte aí do checkpoint loucamente Me fodi Mas consegui ainda recuperar Ó, os caras ali tão brigando pelo primeiro lugar ainda Eu tô a seis segundos do quinto Dá pra recuperar Vocês viram? A gente vai melhorando com o tempo A gente vai pegando uma curvinha melhor Uma outra Vai entendendo que na reta eu tenho vantagem Tá melhorando a coisa, senhores Tá melhorando Me dá uma semaninha com o Progen Pra vocês verem se eu não vou estar ganhando tudo Nesta merda aqui Cadê meu aerofólio? Ai, sabe que quebrou o aerofólio, gente? Que triste Tá subindo, né? Ah, aqui não precisava ter freado, velho Que burro Cacete Não precisava ter freado ali, não, mano Freio de lesado Quantos checkpoints faltam? Faltam Aí cerca de 15 checkpoints, mano Ainda existe esperança, viu? Ainda existe Vai, se joga aqui Nossa, que curva, hein, senhores? Que curva, senhores? Aí, garoto Nossa, senhora Caprichei muito agora Caprichei muito O carro tá estável aqui Beleza Quantos segundos eu tô aqui atrás dos caras? Seis segundos Eles aumentaram a distância Mas eu vou tirar agora Vamos lá Vamos pro gen Caprichei carrinho Caprichei carrinho Tamo indo a milhão Faltam 14 checkpoints Acho que ainda dá, hein, mano Já pensou? Se eu passar esses dois ainda Dá pra chegar em quarto, mano Caralho Vai ser da hora Vai ser esse da hora Que o bagulho tá ficando melhor Pro meu lado, jovens Tá ficando melhor Lembrando, pessoal Se vocês gostaram da correda Não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo E deixar o comentário de vocês Se vocês gostaram da pista Nesse estilão Porque, mano É uma pista de Espire, né Não é uma pista de De salto Não é uma pista de rampa E tal Peguei 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 Tô no vácuo dele aqui, ó Tô no vácuo do 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 Osiris Nossa, é agora É agora que eu vou fazer Essa ultrapassagem É o salve agora Uou Consegui Beleza Salve aí pro João Vitor Ah, não podia ter feito isso Puta merda Perdi o controle Na hora errada Mas consegui me recuperar bem Consegui me recuperar bem Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, comi um pouquinho Da terra ali Mas beleza Eu e o cara Tamo disputando aqui O quinto lugar Mano, eu melhorei pra caralho Durante o percurso da pista Eu melhorei pra caralho Se os brother não tivessem Me ferrado lá no começo Mano, eu tava bem, velho Terminou em segundo Terminou em terceiro Aí você tá na reta final Eu tô vendo o quarto lugar Talvez ainda dê Deixa eu ver aqui Não, não vou nem parar Pra ver check point Eu vou só tentar Desempenho 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 Freio na hora certa Quatro check points Acho que não vai dar não Não sei que ele erre A não ser que ele erre Errou Ele errou Porra, mas e aí? Ai, por aqui, ó Ó o brother ali Pelo caminho errado Ele errou Que virada Porra Quarto lugar, caralho Mandei bem Tô falando pra vocês Que o bagulho aqui é louco Tio Tô melhorando Calma, gente Calma Me dá uma semaninha Pra treinar com esse projeto Moleque O bagulho vai ficar louco Vai estralar lá no norte Cês tão entendendo? Vai ficar da hora Eu posso garantir pra vocês O pessoal ainda tá terminando É a pista Deixa eu ver quem chegou Na minha frente Pra mandar o salve Que eu sempre esqueço O Uriel, o Felipe e o Matheus Tamo junto Mas também por Victor Por Fraz Por Lucas Por Rickzão Por Gabriel Por Luiz Por João E para o Freire Que está ali assistindo Eu queria agradecer O apoio de todos vocês Que chegaram até aqui Muito obrigado Até a próxima Você tá fazendo continência? Eu quero continência Continência pra dar sorte Pro T20 Que ele tá aí Tá com mal olhado Entendeu? Mas a gente vai recuperar A nossa honra Batifaria É nóis Tamo junto Abraço E valeu